O maior evento do ano está prestes a começar. Com muito entretenimento, essa Copa do Mundo do Jockey Club de Carazinho no Rio Grande do Sul, nos dias 24, 25 e 26 de novembro, fará história no mundo turfístico, reunindo o quarto de milha de velocidade contra o puro sangue inglês. Este encontro épico reunirá uma multidão de apaixonados pelo esporte. Prepare-se agora para uma experiência que transcede fronteiras e redefine o significado de grandeza, marcando um capítulo inesquecível na história do mundo das carreiras de cavalo. E a pergunta fica no ar, quem será o campeão dessa grande batalha? E a pergunta fica no ar, quem será? Senhoras e senhores, eu vou falar agora com o Rivail Rosa. Tem muita história dentro do cavalo. Ele que já foi jockey, é treinador, construiu uma história muito sólida no quarto de milha de velocidade na América Latina. Porque corre cavalo não só no Brasil, em outros países também, aqui do lado da Bolívia, esteve ganhando esses dias. Mas o bate-papo agora não é sobre isso. O bate-papo é sobre a Copa do Mundo. Ele que vai correr com o Fly Apollo, corre com o Royal Fantástico também, os dois irmãos, par de pai. Fala um pouco pra gente, Rivaio, como que estão os animais, né? Esse apronte final, esses ajustes, como que eles estão chegando pra essa carreira agora pra disputar no final de semana? Boa tarde, pessoal do Conecte Mais aí. Então, os cavalos, graças a Deus, na última semana aí, chegaram bem. O Fantastic Fly Apollo, inclusive, nunca teve nada. Nada, nada. Tava na central coletando, veio um pouco debilitado a central, mas tinhas ainda 120 dias. Ele foi uma crescente boa, comendo bem, trabalhando bem, chegou bem na carreira, eu acho que chegou 100%. Show. Eu até queria te fazer uma pergunta assim. Todo esse tempo você trabalhando o Fantastic Fly Apollo, esse é o melhor, talvez, condicionamento físico dele, ou ele já chegou nesse condicionamento que ele se encontra? É, eu corri ele 16 vezes, ele correu todas bem, entendeu? Todas chegando na dupla, entre vitórias e segundos, mas a estreia dele foi espetacular, né? Batendo um recorde em Sorocaba, mas eu acho que o melhor estado dele, que ele atingiu massa muscular e peso, é agora. Porque ele só correu antidope, né? 16 vezes correu antidope, e é a primeira vez que ele vai correr livre, né? Tomando tudo que é bom e mais um pouco. E ele aceitou. Ele tinha um pouco de medo, que ele tem problema de gastrite, de estômago, problema de rim, né? Então, ficou dois anos sem tomar nada forte, e agora a gente começou aqui os remédios nele aumentando gradativamente, devagarzinho, até chegar no mais forte, ele foi aceitando, foi aceitando, e chegou bem, e bem chegou 100%. Show de bola. Tem uma pergunta que eu ia te fazer, porque assim, como ele sempre correu sem nada, até porque lá também não podia, até mesmo um medicamento pra ajudar mesmo na alta performance dele um pouco mais forte, uma vitamina mais forte, não podia. E aqui agora, você tendo essa tecnologia, esses medicamentos ao favor, não só ser o mais dele também, pra ele poder mostrar o que ele sabe ainda correr, acho que isso te dá uma certeza e uma tranquilidade também? Dá, dá. Eu tinha bastante receio, até meu filho, Luan, minha esposa, a Luciana, não queriam trazer ele pra cá, pra Copa do Mundo, porque era livre. Se fosse antidope, eu queria que ele trouxesse, mas como era livre, ela vai dar os remédios, não vai aceitar. Vai voltar o problema de rim, de gastrite dele, mas eu preveni bem isso antes, tratando bem o rim dele e a gastrite dele, o estômago dele, pra ele suportar a carga de remédio aqui, que tem que dar, todo mundo dá, né? Você não pode correr sem dar alguma coisa pra ajudar, então, deu certo. Ele aceitou todos os remédios, ganhou 40 quilos aqui, nesses 120 dias, e chegou pronto. Show de bola. Eu queria que você falasse também dessas 16 vezes que ele correu. Eu sei toda a história dele, sou fã do cavalo, mas fala pra quem talvez não saiba de todas as 16 vezes, quais foram aí os primeiros e os segundos, porque ele nunca fez terceiro, mas quais foram os segundos e os primeiros que ele ganhou? É, ele correu o primeiro ano dele, em 2021, né? Ele foi um cavalo bom, ele perdeu na estreia no Brasília Futurte, mas marcando um tempo excepcional, ele tava pronto ali. Corrou muito, depois já ganhou Sorocaba Futurte, depois ganhou Triples Coroa, ganhou Campeões e Campeões. Em 2022, foi eleito de novo o melhor cavalo da América, né? E aí teve uma parada, problemas de cólica, de gastrite, de rim. Parou um ano sem correr, voltou, ganhou os derbies, né? Disputou Campeões e Campeões. Aí, no outro ano, daí fez segundo no derby nos Campeões, segundo no rei, segundo no outro derby. Então, ele sempre se apresentou bem. Show! E pra finalizar, vou lá terminando falando do Royal também, que, assim, pode dizer que se ele não tivesse nascido na geração da Mizizal, ele seria o cavalo do ano, porque ele foi o único que deu, vamos dizer assim, um sufoco na égua pra ela poder mostrar a carreira dela. O que você fala dele também? É, o Royal Fantástico, é um cavalo que tá com quatro anos agora, né? A geração dele foi, correu muito bem, todas as curdas também, sendo finalista, onde ele correu foi finalista, né? É, ele não teve a sorte de ter um ano pra ele, era o ano da Mizizal, né? Então, ele fez vários segundos pra ela e atingiu 300 mil em prêmio, só fazendo segundo colocado nas finais. E agora aqui, vindo pra cá, ele veio muito bem também, veio espetacular bem. E aí, teve um probleminha de casco aqui e ficou aqui uns 12 dias, 13 dias, achando que não dava pra correr. Mas, era uma broca no casco, veio a furo e recuperou, eu acho que vai dar pra chegar bem na curda também. É isso aí, senhoras e senhores, tá aí o seu Rivail, toda a equipe aqui, a família Pelanda, o pessoal também do Estúdio de Araújo. Enfim, vai ser uma festa espetacular, desejamos boa sorte pra todos que vão estar disputando, os treinadores, jockeys e todas as equipes. E você continue conosco, que ainda vem mais programa Conecte Mais, pra você que é apaixonado pelo cavalo de velocidade. Bom, agora eu vou falar com essa máquina aqui, o pessoal não vai entender muito bem, mas ele não tá com muita moral comigo não. Mas eu vou falar com essa máquina aqui, brincadeiras à parte. Ari, carreira chegando, ele tá treinando formigranite, tá chegando bem pra carreira, inclusive a gente até postou em alguns grupos, lá no Conecte também, é um vídeo do animal, muito bem preparado, ele tá um tanque, tá um espetáculo. Filmamos hoje também, inclusive tá aparecendo pra você agora, ele tá de capa porque o tempo tá um pouco fresco. Mas breve vai tirar a capa, a gente vai filmar e você vai ver melhor o cavalo. Ari, fala pra gente sobre essa carreira disputada, eu acredito que é das prateleiras de cima do quadrilha de velocidade. Embolou não só no quadrilha, porque também tem inglês no meio, a distância, eu acredito que favorece também nos 402, é uma distância mais longa. Mas fala um pouco pra gente sobre a sua expectativa. O seu animal, ele correu até 365, então você tem a marca dele ali. No dia da carreira é uma coisa, no apronte também é outra. Mas você viu o seu animal marcando nos 365, você vem pros 402, como que tá a sua expectativa? A mesma do 365, você acha que ele vai fazer bastante marca, vai levar a carreira? Voltado, Rony, voltado a todos aí que vão nos assistir. Então, Rony, a expectativa é muito boa, né? A expectativa é muito boa, meu cavalo tá muito bem, graças a Deus. Sobre essa distância de 355, 402, fizemos um preparo dele bem importante pra correr essa distância. Mas eu acredito que vai chegar bem na distância, meu cavalo é um cavalo bem, um corrido bom. É uma carreira de Copa do Mundo, né? Um dos melhores que existe, que puderam chegar na Copa, estão aqui. Enfrenaram os sete animais, os sete gostando. Meu cavalo vai disputar a carreira pra ganhar, meu cavalo tá muito bem. Show de bola. Eu queria que você falasse um pouco também da raia. É a primeira vez que você vem correr aqui em Carazinho. A raia é uma raia que te agradou? Não? Pesada? Leve? O tempo tá chuvoso? Tem as lâminas d'água? O seu cavalo tá preparado pra também enfrentar isso aí? Então, esse é o preparo mais importante dele foi esse. Porque eu passei 50 dias aqui, 50 dias de chuva. Já tava trabalhando na lama, acostumado. É... Uma raia é muito boa. Muito boa. Dá muito boa visão pro animal correr. Que é toda no cano, né? Uma raia larga. Uma raia não muito pesada, mas também não muito leve. Mas eu acho que favorece pra meu cavalo, por causa que ela é uma raia mais leve. E meu cavalo é um cavalo menor. É um cavalo menor da turma todinho, menor o meu. É... E vamos pra cima, né? Vamos pra cima. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas eu tô com a expectativa muito boa que eu vou levar a Copa pra casa. É isso que eu ia te falar. A expectativa é pra levar a Copa pra casa. E também queria que você finalizasse pra galera que assiste. Seu animal já teve algum atrapalho? Não? Ele chega 100% pra carreira? Pode ter animal que chega pra carreira com algum detalhe ainda ali pra ajustar? Como que tá hoje o Famigranic? Graças a Deus. Graças a meu bom Deus. Meu cavalo tá sãozinho. Não tem nada. Fiz o que eu queria fazer nele. Eu fiz. Deu o tempo. Se adaptou bem. Gostou do clima. Tá 100 pontos. 100 pontos mesmo. E vai chegar muito bem na carreira. Ele vai fazer a carreira que ele nunca fez na vida. Que é a primeira vez que ele chega 100 pontos. Show de bola. Tá aí, senhoras e senhores. O Ari Andrade. Você continue com a gente. Tá aí. O cavalo tá pronto. Tá querendo carreira. E já vou adiantando. Final de semana vai ser um espetáculo e um show aqui no Rio Grande do Sul. Com essas máquinas de treinadores. Ari e toda a equipe aqui que se encontra no Jockey Club. E carazense. E claro, com o programa, com os episódios do Connect. Tchau, tchau.